Pô, o da Suzane, eu lembro de ser muito criança. Foi que ano? 2002, se eu não me engano. Eu também era criança. Eu também. Eu lembro de ser muito moleque, assim. Mas eu lembro que se falou tanto. Eu também, tipo assim, eu vejo que esses casos que repercutem muito é sempre porque tem um patrimônio envolvido, assim, né? Eu acho que é o patrimônio, de uma forma, que esse crime, de uma certa forma, você imagina, uma menina que financeiramente, ela tinha tudo. Ela tinha uma mesada, na época, que seria em torno de 600 reais. Em 2002. Em 2002. Hoje seria em torno de 5 mil reais, 6 mil reais de mesada. Ela tinha um carro popular top, na época, que era o Gol G3. Seria hoje um polo, alguma coisa assim. Um ônix. Um ônix novinho, né? Mas para uma pessoa que acabou de virar adulta, né? É, com 18 anos, 18, 19 anos. Aí você ia estudar numa faculdade de renome, na cidade. Morar naquela área, que é uma área nobre. Área nobre, viajada, poliglota. Com o pai, o pai dela era sobrinho-neto do Barão Richthofen, que todo mundo conhece, da Primeira Guerra Mundial, o Barão Vermelho. Sério? É, ele era sobrinho-neto do Barão Vermelho. Caralho. Da monarquia alemã. Tanto é que o nome se pronuncia von Richthofen, que é um título de nobreza. Caralho. A família dele era da nobreza alemã. Tanto é que quando estava lá no local, veio a filha do cônsul lá na casa, querendo saber o que havia acontecido. Caramba, então foi um caso totalmente, tipo assim, à parte, né? É, e aí você vê o seguinte, outras famílias, eles não eram ricos, mas numa classe média alta, né? O Manfredi, você disse? É. Eles não eram ricos? Não, não considero eles ricos. Tá. Um cara trabalha, ele tinha, pra te ver, ele tinha dois carros, um carro razoável, e tinha um Gol quadrado na época, pra ir no dia de rogizio, trabalhar. Tá. Não tinha o Mercedes, não tinha a BMW. Classe média alta, mas sem passar sufoco algum. Não, não, não tô dizendo uma classe média alta, uma casa boa, com piscina, vidros pra abafar o som, porque era perto do aeroporto. Então, tudo com vidro duplo. Viviam, bom, bem, entende? Viajavam pro exterior, pra você dar uma mesada boa pra tua filha, você tem que ter um certo recurso, né? Quem é que... Qual é o estudante, né, que ganha cinco, seis mil reais do pai de mesada hoje? O cara nem estunda, né? É. E vai ser... E como que foi? Bateu lá e você foi ver, você... Como foi a sua primeira impressão? Tipo, você olhou? Como que foi? Tipo, caralho, será que a filha fez isso? Não, não. É que assim, ó. Olha, dentro da... da ótica, você olha... você vê o seguinte, um casal, a Marísia com um saco plástico no rosto, na cabeça, o Manfred com uma toalha... Então a gente não vê... Boca ou no rosto? Oi? Ele tá com uma toalha no rosto? É, no rosto. Ele com o braço esticado pra fora da cama e uma arma no chão. Então você imagina o seguinte, que pra ter uma arma no chão e o casal morto, eles foram mortos por arma de fogo, também. É a primeira impressão. Ah tá, você chegou lá e viu um revólver, né? É. Rolou. Porque o cara, imagina o seguinte, se o cara teve o tempo pra pegar uma arma e o ladrão foi mais rápido e matar, os dois, o cara tem que estar com uma arma de fogo. Aí você vai ver, não é arma de fogo. Aí, opa... Aí você começa a perguntar, ué, por que você... Não, aí você chega assim, só para, para, para tudo, tem coisa errada... Então esse para, para tudo, começa a recalcular a rota? Vamos começar do zero? É, não, vamos começar a analisar a cena de uma outra forma. Tá. Aí você vê o seguinte, foi morto por pancada. Aí pega a arma. Antigamente, as pessoas tinham mania, vamos dizer, pega um revólver... O revólver deixava uma câmera do revólver vazia, né? Aquela que estava alinhada no cano. Por quê? O pessoal tinha medo que essa arma caísse no chão e pudesse disparar. E se vocês conversarem com o avô, bisavô de vocês, vai dizer... Porque a arma não tinha o sistema de segurança que tem hoje. Tá. Tá? Então isso era um procedimento comum para quem tinha arma em casa. Só que essa câmera vazia estava deslocada. Então poderiam ser duas situações. Ou um imbecil municiou e fechou a arma de qualquer jeito. Ou a arma estava com um problema mecânico, que o cara atirou, girou o tambor, mas não... Não disparou. Não disparou. Tá. Aí você vê os caras, os dois, mortos a pancadas. Tá. Se eles foram mortos a pancadas, então a arma não faz parte do contexto. Do crime. Já descartou na arma. É. Aí você tem o seguinte. Duas pessoas mortas por pancadas na cabeça têm que ser mortas de uma forma simultânea. É, porque senão um acorda, né? É, então você já sabe que são duas pessoas na fita. Sim, mano. Caralho. Foda. Né? E eram pancadas... Sei lá, eram pancadas... Óbvio, né? A pessoa morreu a pancadas, mas eram pancadas, tipo, muito agressivas, muito fortes. É assim. O Manfred tomou uma pancada na cabeça. Aqui na parte de trás. Tá? Essa pancada foi tão forte que ela trincou o crânio, o osso, na horizontal, pro outro lado. Caralho. Então aí você imagina a violência da pancada. A Marísia, o que aconteceu? O dedo dela, na mão direita, tava esmagado. Tá, não? Tentou proteger? Não, mas se você bater com um taco ou alguma coisa no ar, pode machucar, vai dar escuração, mas não vai esmagar. Pra esmagar, você tem que ter aqui e bater. Uma base embaixo. Exatamente. Eu digo a base ou o suporte, né? Sim. Na cama, qual é que seria a base ou o suporte? Ah, o colchão é muito difícil de ser uma base. Não, não. É, tipo, tentar se defender, né? Não, a mão na cabeça. O suporte é a cabeça. Verdade. Ela tava dormindo assim? Ela devia estar dormindo com a mão assim. E o Christian, quando bateu, provavelmente a primeira pancada, pegou em cima da mão dela e amortizou. Exatamente. Aí deve ter acordado e deve ter dado um grito, um gemido, alguma coisa. E o Christian, então, começou a bater de uma forma sucessiva, sem parar, né? Pau, pau, pau. Tanto é que a... Será que deve, tipo, perdão, mas tipo, ele deve ter batido, aí amorteceu, a pessoa acorda, aí ele deve ter... Mano, eu preciso acabar com isso agora, porque ela nem viu. É, é, é. Não, nem se viu. Imagina o seguinte, você vai matar uma pessoa, aí você dá uma paulada. A pessoa... Ai! O que você faz? Vai tentar acabar com tudo, né? Pá, pá, pá. Começou a bater, 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 bater. Então é aquele negócio que começou a sair massa cefálica, com sangue embrenhado nos cabelos, que ele batia, espirrava na parede. Meu Deus, caralho, meu cara. Bateu tanto até abrir o crânio, assim? Não, é... Vários cortes, assim, de... Né? E aí eu tenho batida que ele errava e acertava a guarda, a cabeceira da cama, que deixaram marcas, e aquele sangue espirrado na parede, sabe? Então foi uma coisa brutal. Brutal. E tanto é que tem foto do ML, depois que der, porque chega no ML, dá um banho, né? Pra ver as lesões. Depois de... De limpos, né? De limpos, tava saindo uma massa cefálica da cabeça dela, depois de ter tomado banho. Caralho! Então aí vocês imaginam... Muito violento, né? Muito, extremamente violento. A Suzana estava na casa nesse momento da perícia? Na casa. Não, na perícia não. Ela tava no DHPP. Tá. Né? Aí vamos dizer... Aí você vê os senões, né? A forma como foi mexida na casa, tinha um fundo falso no closet, né? Do quarto do casal. E só ali que tava mexido. Tá? Alguém já sabia o que tinha ali. Mas pra saber... Tem que ser conhecer, né? Tem que ser da casa. Tem que ser da casa. Porque, tipo, um ladrão normal ia revirar tudo, né? Um ladrão não ia descobrir isso aí. Tá, tá, tá. Salado. Muito foda. Curioso. Mas na hora ali, você já vendo isso, você já falou... Ih, mano... Essa filha aí... Quem quer? Então... Já foi assim? Não, é... É que fica o seguinte. Eu tenho algumas conclusões técnicas. Tá? O que que eu falei? Pra você abater duas pessoas simultaneamente, a pancada tem que ser simultaneamente. Teve um comparsa. Teve... Então, eu posso dizer que pelo menos... No mínimo duas, né? No mínimo duas. Isso aí eu... Checkmate. Checkmate. Pra alguém achar um fundo falso, tem que ser alguém da casa. Eu não posso afirmar quem é. Mas já tem dois menos, né? Dois é menos. Dois estão mortos. O Andréas tava na loa house. Tá lá filmado, tudo. Ele na loa house. Que é o filho dele. É, que é o filho. Sobrou quem? A filha. A Suzane. E a empregada. A empregada foram checar. Não tem nada. Mano, tardinha dessa empregada. Deve ter passado no sufoco. Não, até que não. Porque foi fácil de levantar as coisas. Foi fácil. Que mano, imagina. Até pra te ver a situação da empregada, ela era uma fiel escudeira. Da família. Da família. Até a Marise havia dado, sei lá, um apartamento, uma casa pra ela. Não sei o que. Então ela era super fiel. Sabe? Não tinha nada que chegasse alguma coisa contra a empregada. Mas tem que ser investigada. Claro. Isso aí faz parte. Mas é... E a Suzane começam a observar. Começou pelo policial militar que chega, eles retornam pra... Depois do motel eles vão... Chegam na casa, tá a Suzane e o Andrés. Isso é bizarro, mano. Aí eles vão entrar na casa, vê que tá o escritório bagunçado e saem. Então ela aciona o 9-0 e aí liga pro Daniel, né? Fingindo, olha, acho que vai entrar o ladrão em casa. Aí os policiais vão lá. Ela tentou deixar essa prova aí pra tirar do dela. É. Tá. Entende? Aí ela chega lá, os policiais, não tô sabendo o que tá acontecendo, vão naquela cautela porque pode ter, teoricamente, alguém dentro da casa ainda. Aí os caras constatam que tá o casal morto. E aí os caras, o policial vai lá até a Suzane e fica meio... Tipo, como é que eu vou falar pra menina, 19 anos, 18 anos, 19 anos, que os pais dela tão mortos lá em cima. Foi uma situação difícil. Horrível. Né? Aí o cara foi lá, não sei o que, e pá, falou. É, Suzane. Tá, e agora, o que que eu faço? Assim? É. Nessa calma. É, nessa calma. E o policial estranhou pra caralho, né? Pô, mas os pais da menina... Ela pergunta o que que faz. Sabe? Tanto é que ficou tão marcado que ele comentou com a gente depois. Aí depois eu tava trabalhando, eu tava lá no... Eu tinha ido pro DHPP. E de beijinho e abraço com o Daniel dentro da delegacia. Ela não tava no clima de que tinha perdido os pais, né? É, não. Tipo, não é que é. Pô, mataram os pais dela. Ela foi pro hotel, né? E isso entre vocês ali, vocês ficam, observam, falam, mano, tá estranho. Não, não, sim. Sim, sim, sim. E aí, tanto é que aí, dentro da conversa, né? Ele falou, não, que eles passaram lá de noite, deixaram o Andrés na house, passaram lá, porque a Suzane ia fazer aniversário, então ela foi pegar dinheiro pra eles irem pro motel. Tá? Aí o Daniel, né? Prova técnica, leva a nota fiscal. Do motel? Do motel. Eu não tenho a nota fiscal, acho que nem das TV que eu comprei, irmão. Não, mas imagina se ele vai levar a nota fiscal. Não, a gente foi pro motel. Tá aqui a nota fiscal. Eu brinco, né? Zero, zero, um. Muito estranho, mano. É a primeira que pediram. É. Eu acho que chega pra atendente lá, eles pedem nota fiscal, isso é um instrumento erótico novo? É, porque o motel, não que eu já vi isso na minha fatura de cartão, mas geralmente fatura de motel é outro nome, é outra coisa. Não, mas eles foram pagados em dinheiro. Mas você vai pegar nota fiscal? Pra quê? Dá a nota fiscal que eu quero. Quem precisa comprovar que foi transado. Não, não. Não, mas eu fui no motel, chega lá e checa, tá a placa do carro, tá? Eu deixei o RG. Tem qualquer outra prova. É, mas não levar nota fiscal, pelo amor de Deus. Isso foi de uma... É, aquilo que ele falou, a pessoa que tá cometendo um crime pela primeira vez. É. Ele tá vendo pela décima mil vezes. Eles achavam que eles deviam estar arrasando. É, tava arrasando. Aí ela... Isso aí, o diretor ia mantendo contato comigo na casa, né? Aí ela falou da pasta, tá? Que o pai dela tinha uma pasta que tava cortada, que ele tinha assim... Ela falou, eu não sei o valor, né? Porque, mas ela falou com precisão, tipo... Cinco mil dólares, sete mil euros, dez mil reais, que era uma pasta pra emergências. Né? Eu, todo mundo... Com dinheiro em euro, dólar e real. É, que todo mundo tem uma pasta dessa em casa. Eu tô procurando aí no mim e não achei ainda, né? Eu não tenho. Eu também não. E que essa pasta tava cortada, o dinheiro tinha sido subtraído. Aí eu vou lá no escritório, e ela falou, eu tinha falado que ela entrou na casa, viu que tava o escritório abagunçado, e saiu, que ela não entrou e não mexeu em nada. Aí eu vou ver a pasta, começa. Eu levanto a pasta, não dá pra ver corte. Né? E a parte que abre a pasta tava pra cima. Aí eu tenho que empurrar a lateral da pasta, pra pasta fazer assim, criar folga no couro, e aí eu ver que realmente tá cortada. E essa parte que tava cortada, ela tava pra baixo. E ela, então, com os olhos biônicos, viu o corte e viu a subtração dos valores. Ela mesmo tava assim, embananando. Exatamente. Aí tanto é que depois da gente terminar a perícia... Foi um caso rápido de ser resolvido. Foi, foi. Mas é que tem aquela situação. Em saber e provar, tem uma distância muito grande. Você já sabia desde quando, Salário? Né? Não, eu tinha essas informações. Aí de noite, já tava... O telefone já tava grampeado, né? Tinha... Pelos comportamentos dela, já... Podia grampear. Podia grampear. Aí ela liga pro Daniel, primeira coisa que fala... Olha, cuida que o telefone pode estar grampeado. Ué, por que você tá comendo nessa desconfiança? Entende? Por isso. Pô, se tu é vítima, você tá preocupado que o telefone tá grampeado? Né? Não. Então, mais uma coisa... Eu ia dizer, ó, tamo no caminho certo. Né? Então isso aí foi numa... Se não me engano, de quarta pra quinta-feira. O crime foi quando? Dia... De 30 pra 31 de outubro de 2002. Mas isso foi... Não, é que foi na quarta pra quinta o crime. É. Tá. E isso vocês lá no... Na quinta-feira. Tá. Tá. Na sexta-feira da semana seguinte eu tava presa. Uma semana muito rápida. É. É.